Rádio Azul, Rádio 8.9, Setúbal. Miquel, jogador apresentado pelo vlog do Porto aos chadinos, foi à sala de imprensa do Vitória de Setúbal para fazer a divisão do jogo com o Sporting de Braga. E estado a falar sobre a derrota frente ao Passos de Ferreira, começou por dizer que aquele foi um mau resultado, e fora daquilo que a equipa tinha produzido até ali. O jogo contra Passos em casa não foi aquele que nós criamos, foi um resultado, na nossa opinião, muito mal, muito fora do que nós estamos a aprender a fazer nesta época, porque até este momento, a nossa equipa e o grupo estamos a fazer um campeonato bom, e para ser aquele que aconteceu aqui na nossa casa, e não foi nada bom para nós. Mas agora é para olhar para frente, e nós esta semana tivemos a trabalhar muito forte, para conseguir voltar naquele nível que nós estávamos antes do jogo contra Passos, e agora nós vamos para o jogo contra o Papaião e o Braga, é um avançado muito forte, uma equipa muito boa, nós vamos respeitar eles, mas nós também conseguimos fazer o que nós já fizemos antes do jogo contra Passos, para conseguir chegar lá e fazer um bom jogo, e fazer também um bom resultado lá no Braga. O jogador diz estar muito feliz em Setúbal. Sim, 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 estou neste momento, estou muito feliz, porque a equipa, o grupo é um, o grupo é excelente, e nós também, como tenho muitos jogadores também novo, e nós estamos a fazer um bom caminho no campeonato, estou a gostar muito de estar aqui e apresentar este clube de vitória. Apesar do Braga ser um adversário forte, para enfrentar depois do desastre caseiro, isso não influencia em nada o espírito da equipa. Não, para mim, para mim, se nós, nós, o jogo contra, lembre-me, o jogo contra o Benfica, se nós conseguir chegar lá, certeza, muitas pessoas naquele momento estavam a pensar, certeza, nós vamos chegar lá e levar o pai, mas o que aconteceu, mas na minha opinião, o futebol, qualquer dia pode ser, depende como é que a atitude nós levamos para o jogo. Para mim, é um jogo igual a outros, e para mim, o resultado contra o Passos não vai tirar nada, o que nós temos que fazer naquele jogo, é para chegar lá e fazer as nossas coisas, e eu espero que, certeza, vamos respeitar o Braga, porque o Braga é um bom clube, é o clube que tem um bom nível, alto no Campeonato de Português, mas nós conseguimos chegar lá, como que nós já estamos a trabalhar esta semana forte, chegar lá e fazer um bom jogo. O jogador diz que o bom resultado em Braga é ganhar. Para ganhar, para mim, pode chegar lá e ganhar o Braga, certeza não vai ser um jogo fácil, mas podemos chegar lá e ganhar o Braga. Miquel diz que se quer mostrar a jogar, para voltar a alinhar pela seleção da Nigéria. Sim, para mim, eu quero jogar na minha país, quero jogar na seleção do meu país, e já tive alguns momentos de sub-20, sub-17, mas neste momento, eu penso, minha opinião agora, é pensar mais no vitória do que na seleção, e se eu não jogo aqui, nunca vai me chamar para a seleção, mas se eu continuar a fazer o meu caminho aqui, minha carreira aqui, e fazer é bom, e pode ser um dia chamado para jogar na seleção. É inevitável não falar do goleador nigeriano que fez história no clube sardino, Rashid Iakini, que Miquel diz ser uma boa referência para a reputação do futebol nigeriano. Ah, sim, é bom para mim, porque já tem um nigeriano aqui, quem tem o nome no clube, quem foi um grande jogador, que representou este clube na forma e nível alto, e para mim, é um bom sinal, para chegar ao clube, porque logo no primeiro dia, quando eu vim para cá, a gente já começou a falar sobre o Rashid Iakini, e também às vezes fora do clube, alguns adeptos também falam sobre o Iakini, é uma coisa que eu senti, tipo, bem, porque, olha, também eu posso fazer o bom aqui, e depois deixar o Maka aqui no meu número aqui no clube, e depois, pode ser outro aqui de dois, três anos, vem outro nigeriano, aí começa a seguir à frente assim. O jogador, que neste momento está emprestado ao Vitória de Setúbal, diz que é aqui que quer mostrar o seu valor. Para mim, neste momento, estou emprestado para o clube Vitória, e para mim, neste momento, estou a pensar só a representar este clube, fazer minhas coisas, ajudar o clube, e como é que nós, espera que nós, nesta época, vamos fazer uma época que vai, com certeza, surpreendendo muitas pessoas, para mim, neste momento, vou dizer a minha opinião, minha opinião é agora, fica aqui, trabalho, faz a minha coisa, e ver como é que vai dar depois do campeonato. Relativamente à posição, que mais gosta de jogar? Não, para mim, novamente, minha primeira posição é seis, fica lá sozinho, mas como é que nós agora, o misto, porque, como é que tu, jogador, tem sempre que preparar para jogar, qualquer posição, se dá para jogar, porque eu, até quando estava na equipa B do Porto, houve alguns, altura, eu estava a jogar central, fiz alguns jogos central, e fiz bem. Para mim, para estar neste grupo, pode chamar para jogar, tipo, para mim, a jogar naquela posição, e a equipa está bem, e também eu estou a sentir bem, e também é para mostrar, também, se tenho algumas possibilidades, para fazer o, mais do que a posição normal, fiz de meu, para mim, neste momento, porque eu, eu acho, eu e o Pacheco, estamos a fazer bem junto, e é para seguir o caminho, e, para mim, se o misto mandou para fazer, é por causa de ele, vir algumas coisas em mim, se eu conseguir fazer, eu faço. Braga e Vitória de Setúbal, o jogo vai disputar-se, sábado, às 20h30, na cidade dos Arcebispos.